Ginásio de esporte em Gerso Ferreira Chagas, no distrito do Pirapó. O motivo de estarmos aqui é porque está impossibilitando os moradores de praticar o esporte. Por quê? O gol está amarrado com arame e já chegou a cair quase machucando uma pessoa. E é claro, qualquer batida, qualquer bola que vai bater, vai estourar e pode cair, principalmente em cima daquilo que está ali sempre, que é o goleiro. Mas, independente disso, o que os moradores pedem é que resolvam esse problema. Há muito tempo pede para a prefeitura, que aqui, claro, é distrito, depende de Apucarana, e eles pedem que conserte esse gol para que eles brinquem com mais segurança, porque não está tendo condições, conforme vocês estão vendo aí. A meninada jogando bola e o gol totalmente amarrado. E eles muito preocupados, pedem ajuda, ninguém consegue resolver. Todo mundo diz, vamos fazer, vamos fazer, acaba não fazendo, promessa política. E eles ficam aqui, os pais não deixam, principalmente os menores, os filhos pequenos, irem para dentro do ginásio, porque pode ocorrer um acidente, um acidente grave, que essa trave é pesada. Então, o pessoal está pedindo aqui que, pelo amor de Deus, arrumem esse gol. Uma coisa tão simples para eles arrumarem. Agora, para quem está ali, o perigo é muito grande. Pede que venha, faça um reforço ou troque, aonde está ali, apodreceu. Isso aí acontece mesmo, mas tem que ser feito, é dado manutenção.